Birigui registra uma marca histórica de casos de dengue na cidade. De janeiro até agora, mais de 6.600 pessoas contraíram a doença e 7 morreram. Índice que superou com folga o registrado em 2016, que tinha sido a maior epidemia na cidade até então. Autoridades e moradores estão bastante preocupados. Que a dengue tem preocupado a região, isso já não é novidade para ninguém. Mas em Birigui, cidade do noroeste paulista, a realidade tem tirado o sono de muita gente. O último levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, realizado em maio, apontou o índice larvário de 4,7% no município. Número distante de 1%, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Sabendo dos perigos constantes, o Claudemir tem ficado de olhos bem abertos nos possíveis focos do mosquito. É muito importante esse trabalho. Porque tem vezes que a gente cuida do quintal, mas o vizinho tendo do lado não cuida. A situação em Birigui é alarmante. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, nos cinco primeiros meses deste ano, o município registrou mais de 6.600 casos de dengue. E até agora, sete mortes foram registradas em decorrência da doença. O município de mais de 120 mil habitantes está em estado de epidemia. E os casos da doença simbolizam o maior número já registrado na série histórica da cidade desde 2007, quando a contagem começou a ser realizada. Mas para que Birigui atingisse um índice tão alarmante assim, o descuido não é de hoje, sim de tempos. Por toda a cidade, os agentes da saúde ainda encontram terrenos em péssimas condições, cheios de entulho. E muitos moradores ainda não abrem a casa para a vistoria necessária. Segundo o secretário de Serviços Públicos, nos últimos meses, o município tem intensificado as ações de combate ao Aedes aegypti. E a prefeitura contratou mais funcionários para a limpeza de ruas e avenidas. Esses servidores ocupam a função de serviços gerais. E atuam na manutenção de praças, avenidas, um local com um grande fluxo de pessoal. A colaboração da população é essencial para que o todo trabalho feito apresente resultados. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que a dengue é uma doença que pode chegar de repente. Mais importante do que os exames, mais importante do que medicação, uma vez suspeitado de dengue, a principal medida é a hidratação. Então, o indivíduo adulto teria que tomar, dependendo do peso, em torno de 3 a 4 litros de água por dia. Essa é a medida mais importante para evitar realmente que o paciente se agrave e evolua para o que a gente chama de choque relacionado à dengue, que é quando a gente já não consegue controlar a pressão do paciente e o paciente pode vir a óbito.